Utilidade Pública Utilidade Pública Morando perto da comunidade, estamos aqui no bairro das Pedreiras, no campo, né? Era para ser um campo, porque o desprezo é total. Estamos aqui com os moradores. Você mora aqui há muito tempo, né? Justo. Já faz 20 ou 30 anos sem morrer. É mais ou menos isso. De 20 a 30 anos que eu moro aqui. Agora, o que você vê em relação à situação que hoje está esse campo aqui, que é conhecido como o campo da Pedreira? Rapaz, eu acho uma coisa ridícula um campo, uma área de lazer dessa, maravilhosa, numa situação dessa. Onde é que está os representantes, os políticos de Moreno que não vê isso? Onde é que está os representantes, os políticos de Moreno que não vê isso? A administração, onde é que está? E não vê o campo nas condições dessas, arriscando a vida até dos peladeiros, com os ferros aí, as pontas do ferro exposto, capaz de causar um acidente gravíssimo. E isso há muito tempo que está nessas condições. E isso há muito tempo que está nessas condições. E isso há muito tempo que está nessas condições. Você, antes falando comigo em Ofra, você falou em relação à bola, né? A bola geralmente aqui, vem daí, bate na casa de vocês aí, já trouxe algum dano aí a você ou alguns dos seus vizinhos aqui? Olha, muito dano já que aconteceu. Principalmente aqui nessa casa primeira aqui, que é a da vizinha, ela já trocou as telhas várias vezes e os peladeiros, às vezes, tem uns que é consciente. Quando as bolas batem lá, eles vão lá, conserta. Mas tem uns que, do jeito que deixa, vão embora. Aí o prejuízo vem para a vizinha. Aqui mesmo a gente sofre muito com isso. Não tem uma tela adequada. Antigamente tinha, mas agora não tem nada. Você é um aperreio aqui. Sobre as bolas batendo no telhado da vizinha, na minha casa também. Tudo isso é um absurdo. E é um prejuízo para vocês. É claro, o prejuízo vem para nós, né? Porque eles batem a pelada dele, depois sai e a gente fica com prejuízo aí de comprar telha para mudar o... Para substituir, né? Justamente. Agora, você falou comigo anteriormente que tem uma carreta aqui que está estacionada já há algum tempo. E você entrou em contato com o pessoal aí da Prefeitura Municipal do Moreno, para que entrasse em contato com o dono da carreta e tirasse se vocês iam fazer aqui uma festinha das crianças. Vocês foram impedidos em relação a essa carreta que já está aí há algum tempo? Justamente. Isso aconteceu. Eu já comuniquei a um dos diretores e ele disse que ia entrar em contato com o secretário que essa parte cabe a ele lá no casarão. E até agora não aconteceu. Criança aqui no dia 12 de outubro, a gente ia fazer até uma festividadezinha aqui para as crianças, não teve como essa carreta aí. Teve uma missa agora aqui que o estacionamento foi pouco com essa carreta aí para estacionar o carro. Há mais de três meses que essa carreta está aí, já entrei em contato com os diretores e até agora nada foi resolvido. Música 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 Música